Opa, pegou no seis, não valeu. O que seis? Não pegou no seis. Você viu que pegou no seis aqui, pô? Pegou no seis. Pegou no seis. Pegou no seis. Pegou no seis. Seis mesmo. Seis mesmo. Seis mesmo. Volta! 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 Elisa, apaga a luz. É vela, pai. Gastando vela sem necessidade. Deixa pra lei de dia. Apaga! Tá criando o carro? Pegou no seis. Apaga! Apaga! Peraí! 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 O que é isso? A Elisa não jantou. Ah, não jantou porque não quis. Esse leite, amanhã não vai ter leite pro café da manhã. Eu compro mais um litro. Não compra, não senhora. Aqui nessa casa a gente só compra meio litro de leite. Meio litro de leite por dia. Tá pensando o quê? Que eu sou milionário? Quer me arruinar, por acaso? Mas ficou pouco mais lá na leiteira. Então amanhã você completa com água, mas não me compra mais. Tá certo, mas deixa eu passar. Peraí, Sérgio! A polícia! A polícia! A polícia! Ah, não quero, Frozina. Vai tomar sim. Você não jantou. Você vai acabar morrendo tuberculosa. Não faz mais isso, Frozina. Papai, derruba a casa. Eu tô me lixando. Você não tem medo dele? Eu só tenho medo de assombração. Por mim? Seu nonô pode xingar, pode gritar, eu nem tô aí. Já tô acostumada. Você é valente, Frozina. Você quer saber de uma coisa, Elisa? Um dia, seu nonô ainda vai pagar toda essa judiação que ele anda fazendo com você e com todo mundo. Diabo de homem ponduro, esse? Não posso nem ler de noite, Frozina. Ele não quer que gaste vela. Coitada da falecida também padecia com ele. Minha mãe tinha muita paciência. Mas era biata, né, tadinha? Ela se agarrava com Nossa Senhora de Aparecida. Minha mãe era maçã. Não, era biata demais, né? Não fala assim, Frozina. Olha, Elisa, quer saber de uma coisa? Eu só não vou embora daqui, porque seu nonô tá me devendo oito meses de ordenado. E também porque... Prometi pra sua mãe, né? Antes dela fechar os olhos, ela falou pra mim. Trozina, cuida do Tomás e da Elisa pra mim. Promete. Prometi. Eu também prometi. Prometi o quê? Quer dizer que amanhã tem gente nova na casa, né? Você quer saber de uma coisa, Elisa? Não vou com a cara dele. Do Gustavo? Por quê? Ele tem cara de vigarista, não tem? Viu só o que se aprontou, Sérgio? Você também, quando bebe, vou dizer uma coisa, hein? Fica atacado, hein, cara? Que coisa mais estúpida, né? Brigar por causa de um jogo? Você já deve tá acostumado com cadeia. Ninguém se acostuma com cadeia, não, cara. Desordeiro, irresponsável. Não, não, desordeiro não, porque eu não brigo à toa. Ela provocou, levou. Que que é, Sérgio? No Banco Inocente, ô Tomás. Ah, é por causa da Mariana, né? Ah, escuta aqui, ó. Eu, Mariana, não temos nada, não. Esquece o nome dessa menina, cara. Ô, Guadão, peraí. Vocês já avisaram o meu tio que eu tô aqui? Doutor Beneta já foi avisando. Ô, ô.